Aí tem algumas opções aqui que a gente pode mostrar, pode ter essa visão. Eu botei aqui um gráfico de linha, para a gente começar a ver. Na D calendário, mês-ano, vou puxar mês-ano para cá. Puxei mês-ano para cá, no meu filtro aqui eu quero ver os últimos 12 meses, então eu vou botar 1 de maio, 1 de maio de 19. Vou mostrar os últimos 12. Certo, então vou puxar agora, minha quantidade pague contrato e minha quantidade pague sem contrato. Isso é uma forma de ver. Então em cima, se eu liberar o rótulo aqui, habilitar o rótulo, o azul, claro, é o com contrato, que a gente viu que são 24 e 20. E o de baixo aqui é o sem contrato, então a quantidade maior realmente com contrato, a gente vê aqui e vê mês a mês. Tem essa opção aqui, gráfico de linha, gráfico de área. Qual a diferença? Ele simplesmente hachura a área abaixo de cada linha. Gráfico de linha, gráfico de linha é esse, área é esse, beleza? Agora o área é empilhada. O área é empilhada, ele empilha, ele bota um em cima do outro. Olha a diferença aqui. Esse é o área, o área empilhada, ele vai empilhar um em cima do outro. Ele empilhou um em cima do outro.